Fala pessoal! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Neto, gestor imobiliário especialista em condomínios aqui em Paulínia. Pessoal, hoje nós estamos aqui no bairro Betel, tá? Bairro Betel, aqui em Paulínia. Pra quem não conhece, primeiro bairro aqui da entrada da cidade, vindo pelas rodovias Referindo Vaz, né? Condomínio, um dos mais cobiçados aqui do bairro Betel, Jardim dos Malacás, tá? Tá entrando à venda aqui essa casa-terra nova, nunca habitada, tá? Entrando aí disponível no meu portfólio, tá? Terreno aqui, 345 metros quadrados, ela tem em torno de 208 de área construída, vai estar tudo aqui na descrição pra você. Começo pedindo pra você deixar aquele like aí pra mim no vídeo, pra plataforma entender que conteúdo é relevante, entregar pra mais pessoas. Bora lá conhecer aí junto comigo. Paisagismo aqui ok pra você. Duas vagas aqui, garagem coberta, pedrinha portuguesa aqui no revestimento da frente. Olha o desenho da fachada, que bacana! O desenho aí traz uma imponência aí muito, muito top aí, né? Uma casa muito completa, vocês vão poder acompanhar junto comigo, tá? Tem aqui a iluminação indireta aqui na frente, aqui na viga também tem, olha que bacana que ficou, ficou muito top, né? Temos uma entrada de serviço ali lateral também. Pra cá, portona vence na vida. Pé direito duplo, se não triplo aqui. Olha a altura desse pé direito, muito grande. Traz aí uma amplitude muito boa aqui pro ambiente, né? Deve dar uns 6 metros e pouco aqui, com o pé direito aí, tranquilamente, tá? Logo aqui na entrada nós temos um lavabo, ó. Um lavabo ali bem bacana. A casa conta aí com as peças, tudo de primeiríssima linha, tudo de marca aí. Excelente pra você, muito, muito bacana. Escritório aqui na frente, ambiente aqui, com o vídeo Reflecta, né? Aquele que você tem a visão aqui de dentro, mas lá de fora ninguém te enxerga. Apeza direito duplo, ponta de ar-condicionado. Esse é ponta de ar-condicionado de verdade, tá? Já tá prontinho. Só você encaixar as máquinas no lugar aí. Olha o tamanho desse livro. Muito bacana. Aqui o proprietário tava aqui me contando aqui a referência aqui dos móveis, né? Então, você vai poder colocar ali a sua TV. Tem a opção de colocar aqui também, mas eu acho que fica melhor acomodado aqui, né? Aí você põe um aparador aqui, dividindo o ambiente, põe um sofazão bonito pra cá. E sua sala de jantar aqui, muito top. Já tem um ponto aí também de elétrica guardando você colocar o seu lustre aqui em cima da sua mesa. Muito top. Cozinha, aquele estilo de cozinha que eu sempre falo pra vocês. Recuada e ao mesmo tempo integrada, né? Olha que cozinha linda, charmosa, repleta de armários. Aliás, a casa toda é repleta de planejados, né? Temos aqui cooktop, aquele estilo industrial. A coifa, toda a touchscreen aqui, os botões de acesso. Temos LED ali embaixo do armário pra dar aquele charme. Uma linda cristaleira ali em cima. Espaço aqui pra sua side by side. Aqui nós temos um armário despensa. Em frente aqui, ó, a área de serviço. Olha só, muito top. Espaço aqui na sua área de serviço pra dupla máquina de lavar, que ela lava e seca, ou um em cima da outra, ou faz mais armários. Pode fazer o layout que você quiser aqui, tá? Sair dali para o corredor lateral. Porta de integração aqui que divide a cozinha com o gourmet. Que é fechar, fecha. Que é abrir, ela abre por ambos os lados, né? Área gourmet aqui. Incrível. Olha só. Muito top, hein? Área gourmet aqui completinha. Espaço pra sua cervejeira. Você tem ali a piscina enorme aqui também, ó. Olha o tamanho desse quintal, gente. Uma casa-terrônica muito bem acomodada em um terreno de 345 metros quadrados. Aqui a piscina tem a prainha aqui bem bacana pra você também. Ela tem a cromoterapia, tem a cascata, tem mais espaço pra você criar um paisagismo aqui no fundo também. Ou pensar em fazer um deck aqui, colocar as espreguiçadeiras. Tem muito espaço pra quem é ansado a brincar aqui também. Muito, muito top. Ponto pra você colocar sua televisão aqui no seu gourmet. Motor da piscina fica aqui. Corredor lateral. Pra cá nós temos quarto de despejo. Já com as prateleiras. Pra cá nós temos banheiro externo. Completinho, com chuveiro, no mesmo padrão ali interno e tal. Muito bem feita a casa, viu? Muito, muito capricho envolvido aqui, tá? Vamos lá conhecer a parte íntima agora. Parte íntima. Olha só, nós temos um roupeiro logo aqui na entrada da parte íntima. Um roupeiro enorme. Tem a porta que fecha aqui também pra isolar. Piso vinílico aqui na parte íntima. Switch número um. Todas elas com armários. Todas as esquadrinhas contam com tela musqueteira. Parte de íntima de ar-condicionado já conta também com a parte de cobre passada. Parte de elétrica. Tudo prontinho, ó. Já com box. Já com espelhos. Torneiras monocomando. Conta com aquecimento solar. Em torneiras, chuveiros. Tudo prontinho funcionando. Inclusive a piscina aquecida, tá gente? Muito top. Olha só. Mais uma suíte igualzinha pra cá. A única diferença das duas suítes é que essa tem a porta-balcão aqui que dá saída pra piscina. Muito top. Pra cá, quarto do casal. Olha só que maravilha a quarta do casal. Já tem a penteadeira aí. Que a mulherada gosta, né? Prontinha. Tem um LED aqui no espelho. Você liga e desliga por aqui, ó. Top, né? Tem o closet. E o banheiro aqui do casal. É isso, pessoal. Tá disponível. Se estiver buscando algo nesse sentido, me chama aqui. Meus contatos são todos aí na descrição do vídeo. Um abraço.